Música Fala aí pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E como prometido, hoje eu trago pra vocês a parte final da Guerra do Brasil Team 2 contra o Facção Central Eu tô remostrando aí as vilas, caso vocês ainda não tenham visto a parte 1 O link vai tá aí na descrição E caso vocês não saibam quanto foi o resultado final dessa guerra Tá aí, foi 103 pro Brasil Team 2 e 89 pro Facção Central O clima foi bem legal mesmo, como eu disse no último vídeo Então passem lá na parte 1, que ficou bem legal mesmo Então bora pros replays, começando aí com o ataque do iPhone na net Ele que voltou, atacou e arrasou Tá utilizando aí a estratégia de Golem com P.E.K.K.A. e os magos, o famoso Go Whip E dentro do castelo vamos ver o que que tem Após mandar os Golems, ele manda os magos pra tá limpando as construções que ficam pro lado de fora E logo após também manda os quebra-muros E assim ele já vai tá liberando espaço pras P.E.K.K.A. e assim elas não desviarão O seu caminho que deve ser o centro da vila Então ele manda as P.E.K.K.A. e os heróis, que agora já tem o caminho traçado, tudo certinho E aí ele vai tá conseguindo destruir o castelo de clã dele com a ajuda dos magos E já aproveita pra tá congelando a primeira inferno Feito isso, ele manda outro grupo de quebra-muros pra tá bem espaço pra que as tropas adentrem mais na vila E consigam assim levar a primeira estrela, a estrela do centro da vila Logo após ele congela outra torre inferno E assim as suas tropas vão conseguir destruir o centro com mais facilidade E vão assim tá garantindo a... E assim ele vai tá garantindo a primeira e a segunda estrela do ataque Ajudando pra caramba a gente nessa guerra Com esse engenhoso ataque de Gol e Whip Não Gol e Whip, não Gol e Whip Que não tem bruxas Então parabéns Wagner Você que tava falando que você tava enferrujado É mentira Você conseguiu aí as suas duas estrelas E agora aí vai tá chegando nas casas de 70% Que é coisa pra caramba mesmo Ainda tem o poder da rainha pra usar E umas arqueirinhas pra tá aumentando a porcentagem final do ataque Então vamos dar uma acelerada aqui E vamos ver quanto é que ele vai conseguir Então ele conseguiu uma destruição de 72% Então foi muito bom mesmo Agora vamos pro próximo ataque Ataque do Lelork Ele que vai tá utilizando a estratégia de Lava Round com o balão E alguns servos Ele manda os balões Pra tá puxando o castelo de clã E já aproveitar Destruir essa torre de arqueira E com sucesso Não teve quase nenhuma dificuldade E logo após isso Ele vai tá puxando o castelo de clã Pra ponta Pra tá destruindo ele com os balões Que esse é o jeito mais fácil De você tá conseguindo destruir Arqueiras, magos e bruxas Claro que isso no ataque aéreo né Como que se procede? Você puxa todas as tropas para o centro da vila Tenta agrupar elas o máximo possível E logo após você começa a lançar os seus balões E com a queda deles Você destrói totalmente o castelo de clã A bruxa em vez de destruir com balão Ele vai detonar ela com servos Que consegue ser a opção mais econômica Pois uma bruxa Acho que você precisa de em torno de um ou dois balões Não tenho certeza E assim feito isso O Lelork manda os seus heróis Pra tá conseguindo já ajudar bastante Os seus balões e sua lava round Na destruição da vila Então ele vai tentar pelo menos pegar alguma defesa aérea O que ajudará e muito no resultado final do ataque dele Ele manda o poder de fúria do rei Pra conseguir manter ele por um tempo de vivo Mais tempo E logo após ele começa o seu ataque com balões Enquanto isso a rainha vai fazendo a limpeza Pela parte inferior da vila E começa a administração dos seus feitiços As lava rounds explodem Mas isso não vai ser problema Porque o feitiço de gelo vai ajudar ele muito E como ele destruiu a primeira defesa aérea Lá na parte de baixo Isso vai ajudar bastante no ataque dele O que vai chegar assim Pelo menos perto de garantir o 100% E faltam muitas poucas defesas ainda Acho que mais nada consegue bloquear esse ataque Então já tá sendo um ótimo ataque Se tivesse parado por aí já tava muito bom Mas ele ainda vai conseguir Vai ter que destruir o centro E assim ele vai tá garantindo O seu 100% Porque uma torre de arqueira Não vai conseguir nunca destruir Esse monte de tropa que tão vindo Então foi um ótimo ataque mesmo O Lelork tá de parabéns E vamos ver aí Como que ele vai proceder agora Que ainda restam alguns servos Algumas defesas vivas Como aquela tesla daquele canhão Apesar do canhão não conseguir pegar o servo Então não tem mais nada pra falar desse ataque É 100% mesmo 100% do Lelork Parabéns Ótimo ataque O ataque foi muito bem coordenado Até o final Então foi muito bom Parabéns mesmo Já conseguiu as duas estrelas Tem uma tesla lá na parte de cima Que vai ser destruída com muita facilidade Pelos servos E assim vai tá garantindo O seu 100% Muito bom O ataque foi muito engenhoso Ele puxou o castelo Mandou a rainha pela parte de baixo E afunilou a vila pela parte de cima Com os balões Então foi uma estratégia muito boa mesmo E assim garantiu o seu 100% Então bora pro próximo ataque Ataque do Shima Ele que vai tá levando Alguns golems 4 golems no caso Não são 5 São 4 Digamos que é uma estratégia Bem parecida com aquela dos 5 golems Ele também leva uma valquíria Muita gente acha que ela é muito ruim Mas é mentira Ela não é Já postei um vídeo aqui no canal Ensinando a usá-las Então você vê lá Caso você tenha curiosidade De saber como você ataca com valquírias Nesse caso A valquíria vai ser muito útil Pra destruição do castelo do clã Muita gente usa elas Na defesa da vila E você também pode tá usando elas Na destruição do castelo Elas são muito úteis mesmo Então agora ele manda o feitiço de pulo Pra tá guiando as suas tropas Para o centro da vila E conseguiu com muito êxito A valquíria infelizmente Não foi para as tropas do castelo Mas mesmo assim Ele vai conseguir realizar o seu ataque Com muita facilidade Agora já destruiu o centro E é só a batalha Pelo 50% A rainha arqueira dele Ainda tem o poder disponível Então não vai ter mais muita dificuldade O ataque já está em 40% Acho que mais 3, 4 construções Ele consegue Tá levando o seu 50% A sua segunda estrela Então o seu ataque Foi ótimo Você está de parabéns Ainda tem mais 30 segundos Ele ainda tem o poder da rainha E vamos ver quanto de porcentagem Ele vai conseguir chegar Até o final desse ataque As tropas que estavam Indo pelo lado de fora da vila Foram todas mortas Infelizmente E ele ainda tem uns golems Ali pela parte superior Que estão batendo cabeça Com uns muros Mas eles vão servir Pra segurar um pouquinho o dano E proteger as arqueiras Aumentando a porcentagem final Para 54% Então ótimo ataque Agora vamos para um ataque Do Jean Klaje Ele que estará usando A estratégia de 5 golems E 2 pulos Eu já ensinei ela É muito boa mesmo É muito útil Para você que quer Buscar uma porcentagem maior Então é só você Coordenar as suas tropas De um jeito bem bom E tá cuidando Para os seus heróis E sua P.E.K.K.A Não irem pelos lados da vila Assim você garantirá As suas duas Ou quem sabe Até 3 estrelas Depende do jeito Que você coordenar As suas tropas De um modo Até que relativamente fácil Então vamos lá O ataque dele Já tá em 25% Foi bem rápido As suas tropas Estão indo em direção Ao centro Infelizmente A rainha Desviou a sua atenção E foi aí Ajudando os magos Pela lateral da vila Agora as rainhas E os magos Adentram E também temos o rei E algumas P.E.K.K.K.A E algumas P.E.K.K.A Ali no miolo da vila Que vão garantir A estrela do centro da vila O que já garantirá O loot do Jean Mas é claro que ele não Quer parar por aí Ele quer a estrela Dos 50% também O que ajudará E muito o clã Porque duas estrelas Fazem a diferença Numa guerra E digo também Que elas podem salvar Um clã no final Então aí ele já tá Nos 41% E agora conseguiu A sua segunda estrela Então parabéns Jean Seu ataque foi ótimo Muito bem coordenado Agora vai tá batalhando aí Para aumentar a porcentagem final Infelizmente ele não vai conseguir Um 100% Pois as suas tropas Foram em maioria Embora Mas ele vai conseguir Tá pelo menos chegando Perto da casa dos 70% Que eu prezo bastante Pois quem chega aí Consegue aí Tem um diferencial no ataque Significa que o ataque Foi muito bem coordenado Mesmo 70% É bastante coisa Significa que Quase 3 quartos Da vila Foram destruídos E ele ainda tem o poder Da rainha arqueira Vamos ver se ele consegue Passar aí dos 75% Então vamos lá 72% E mais algumas construções Ainda tem 1 minuto e 10% De ataque Então significa que Esse ataque ainda promete Então vamos ver Já tá conseguindo Destruir 3 quartos Da vila Infelizmente não vai conseguir O PT Vou acelerar um pouquinho Para não demorar tanto O ataque Pois acho que ninguém aqui Quer ver arqueira Batendo cabeça com Muro Como vocês podem ver aí Mas o ataque dele Provavelmente deve ter parado Nos 82% Então foi um ótimo ataque Mesmo do Jean Clage Então parabéns amigo Você conseguiu atingir A casa dos 82% Coisa que muita pouca gente consegue Então bora para o próximo ataque Ataque do DB Ferraz Ele que vai estar usando Também a estratégia de gol e whip Como vocês podem ver A estratégia de ataque terrestre Foi o que dominou essa guerra Foi o predominante E ele manda os seus porcos Para estar puxando o castelo de Cluck E de lá de dentro Saem alguns balões E alguns magos Infelizmente ele não conseguiu Puxar o castelo por inteiro Mas mesmo assim Vai conseguir prosseguir Com o seu ataque Sem muita dificuldade Pois ele já puxou a maioria E principalmente esse balão Que poderia atrapalhar E muito o ataque dele Pois o balão tem um grande potencial Para estar destruindo os heróis Agrupado as tropas Ele manda a sua rainha arqueira Acho que não foi a melhor decisão Mas sensata Pois ele perdeu quase que Sua rainha inteira Tentando matar o castelo de clã Então agora ele vai começar O seu ataque Definitivamente Manda os golems Os pulos E logo atrás Também manda uns gigantes Para estar focando Nas defesas Então ele vai primeiro Destruir as construções Que ficam para o lado de fora E agora ele vai estar começando A mandar suas pecas Seus reis Seus heróis Seus magos Tudo mais E assim vai estar prosseguindo Com o seu ataque Infelizmente Duas pecas E o rei bárbaro Vão pelo lado De fora da vila Então ele vai ter que conseguir Destruir o centro da vila Só com aquela peca E com aqueles magos Que foram pela parte de cima Então vamos ver Como que ele vai Guiar o seu ataque Para estar conseguindo Fazer as suas duas estrelas Então ele consegue Acionar aquela Aquela bomba gigante Sem perder Muitos magos Ou qualquer outra tropa mesmo E assim ele vai estar conseguindo A primeira estrela Com a peca Que vai destruir O centro da vila Para a sorte dele Ele conseguiu Destruir o centro E tudo mais Que tinha perto dele Só com suas tropas normais Então o ataque dele Foi muito engenhoso Muito bom mesmo E agora ele vai estar conseguindo A sua segunda estrela Então parabéns DB Ferrai Seu ataque foi muito bom mesmo E conseguiu as suas duas estrelas Mesmo tendo muitos eus Do seu ataque Eu acho que você podia ter Segurado um pouquinho Mais aquela rainha Pois ela faz muita diferença No ataque Mas mesmo assim Ele conseguiu fazer Suas duas estrelas E vai estar chegando Também aí nas casas 60% Ou até um pouquinho Mais que isso Então o seu ataque Foi bom Não foi muito bom Porque houve algumas salhas Mas mesmo assim Você está de parabéns Você conseguiu Destruir o centro Mesmo com o rei E com a rainha Indo para os lados da vila O que você teve Também bastante azar Mas mesmo assim Parabéns Então agora vamos Para o último ataque Do vídeo O ataque do Jibe Ele que deu aquele 100% Sem a utilização Dos heróis Então você que não viu Vê lá que o ataque dele Foi muito top mesmo Está aí no canal Então ele manda Esses balões Para estar conseguindo Limpar essas defesas Da parte de baixo E está assim também Chamando o castelo de clã Então vejam que O ataque dele é todo pensadinho Pensado nos mínimos detalhes Para dar assim O seu 100% Então ele chama o castelo de clã Todo para a ponta Para estar destruindo ele Com um balão Então vejam só Ele vai agrupar ele Todo direitinho Semelhante a estratégia Do Lelork Ele vai chamar as arqueiras Todas para um lugar só E agora ele vai mandar O primeiro balão E assim as arqueiras Vão destruir ele E vão se autodestruir Digamos né Então ele vai matar a bruxa Agora com alguns servos Pois não compensa Usar balão Apenas contra uma bruxa Então feito isso Ele vai começar agora O seu ataque aéreo Com as lava rounds E com os balões também né Então vamos ver por onde Que ele vai começar Acho que pela parte superior Da vila Ele manda antes uns golems Para estar conseguindo limpar Ao máximo as defesas aéreas E por um lado ele manda o rei E pelo mesmo lado Ele manda a rainha Eu achei que ele ia fazer o contrário Ia mandar o rei por um lado E a rainha pelo outro Mas não Ele vai destruir toda essa parte de cima Essas três torres de arqueira E as duas defesas aéreas Vocês verão Ele conseguiu abrir o espaço direitinho Fazer um corredor de destruição Aí pro rei Aquele golem Que vocês viram no começo Vai protegendo o casal E assim o rei consegue destruir As três torres de arqueira Uma defesa aérea E agora a rainha ainda vai também Conseguir destruir aquela X besta da parte de baixo Mas antes ela vai destruir também Aquela rainha arqueira Então só com os heróis Ele conseguiu já Quarenta por cento E ainda tem doze balões E lava rounds pra usar Então ele quase conseguiu A primeira estrela Só com alguns balões Pela parte de baixo E os heróis Então ele vai mandar balões Por um lado E do outro lado Mais balões Então vocês vão ver Que o ataque dele foi tudo pensado Como eu disse no começo do vídeo E agora ele vai começar Administrar os seus feitiços Congelas A primeira torre inferno Junto de uma defesa aérea Tudo que ele fizer de um lado Ele vai fazer do outro E depois ele vai unir As duas partes do ataque Com um feitiço de fúria Garantindo assim O seu cem por cento Que foi muito bom Esse ataque do gibi Garanto pra vocês Que vocês vão curtir E olha Os balões conseguiram Destruir tudo Todas as defesas E vão ficar vivos Até o final do ataque Incrivelmente também Teve lava round Que ficou vivo Até o finzinho Então o ataque dele Foi muito top Então espero mesmo Que vocês tenham gostado Do vídeo pessoal Então parabéns você também Gibi E não esqueçam de deixar O seu like Se inscreverem no canal Caso vocês não sejam inscritos Pessoal Muito obrigado a todo mundo Que viu aí Esses vídeos da guerra Do facção central O link da primeira parte Vai estar aí na descrição E eu fui Falou pessoal Até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.